Eu vou castrar você, eu, eu seu safado, eu vou castrar seu, seu feioso, você não tá estressadinho? Eu vou castrar, mas eu castrei as bolas, trouxa, trouxão, trouxa, troux... Eita, Rony, que isso? Trouxa, você vai me atacar, Rony? Vem, 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 vem. Você vai me atacar mesmo, seu... Vem, vem, vem. Entendeu, seu trouxa? Não vai castrar, não, que a voz... Eu vou castrar você. Entendeu? Eu vou castrar... Ninguém vai castrar você, Rony. Você... Vem. Eu não... A mamãe não deixa, a mamãe não deixa. Ninguém vai castrar o Rony. Eu vou castrar... Entendeu? Eu vou castrar você. Eu vou castrar. Eu acho que ele tá entendendo mesmo. Rony, calma. Pode soltar, mas ele vai castrar. Tá, chega, chega, Rony, para, chega. Ninguém... Eu vou castrar ele, me chama.